BOOM! BOOM! The Angels! Dij! Oh, DJ! O do Dendê é ruim de invadir Nós com esse alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Mas eu vi aqui no forro a terra pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas o do Dendê também é a terra de Deus Ei Deus, de Deus, de Deus O do Dendê é ruim de invadir Nós com esse alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE E aí Deus, de Deus, de Deus, de Deus E aí Tá, 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 tá Tchau, tchau 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 Tchau